Não faz muito tempo eu soltei um vídeo aqui comparando preços de grandes redes que tem opções veganas, então eu comparei uma opção não vegana com uma opção vegana. Pra provar que em muitas grandes redes é questão de escolha mesmo você compactuar ou não com a exploração, tortura e morte de animais. Eu entrei no site do iFood, coloquei o endereço lá Avenida Paulista e comecei a pesquisar grandes redes ali na região pra saber o preço de um de outro. Se você perdeu esse vídeo, tá aqui, tá? Tem várias grandes redes nessa primeira parte do vídeo que você pega aqui no card. Tem Subway, tem Espoleto, tem grandes redes lá e é legal você saber que tem opções veganas lá, quais são e quanto custa também. E nesta segunda parte aqui eu vou continuar com essa linha aí de grandes redes, opções veganas e opções não veganas, quanto custa. Será que é muito mais caro ou será que é até mais barato? E eu continuo no mesmo endereço lá no iFood da Avenida Paulista, mas eu abri uma exceção aqui, fui pro Rio de Janeiro pra mostrar pra vocês a opção vegana da TT Burger ou TT Burger. Eu não sei como eles pronunciam lá no Rio, mas é uma rede de lanchonetes bem famosa lá do Rio e lá é assim ó, tem o Titi Burger ou TT Burger, né? O tradicional com carne animal e tal, custa R$47. Eu acho bem caro um lanche por R$47. Imagino que vocês também, mas assim, essas redes tem esses preços. Você vê que é o lanche com carne, não é o vegano. Já o vegano desse Titi Burger ou TT Burger, que é o Futuro TT ou Futuro Titi, não sei como é que eles pronunciam, é R$44, né? Com o Futuro Burger lá da Fazenda Futuro. Então você veja que se uma pessoa se propõe a ir a essa rede de lanchonetes lá no Rio de Janeiro, ela tem uma opção mais barata ainda, né? Que é a vegana e é com hambúrguer muito bom, né? O Futuro Burger e tal. Então assim, não tem desculpa mesmo, né? Você fala, ah, mas eu não vou pagar R$44 num lanche. Tudo bem, não é pra você, é pra pessoa que vai nessa rede e já iria pagar R$47 num lanche, entendeu? Bom, beleza, voltamos pra São Paulo agora. Eu vou falar sobre a Madeira. A Madeira tem algumas opções e dá pra gente comparar bem os preços, ó. Não vou falar de lanche primeiro, eu vou falar sobre nachos calientes veganos. É uma bacia, assim, de nachos, né? Que são aquelas tortilhas mexicanas e tal, com farinha de milho. E aí tem uma carne vegetal ali e tal, pra você ir tchuteando ali, não sei como é que você fala na sua cidade. A versão vegana disso, desse conjunto de nachos, com uma espécie de uma carne moída temperada ali, né? A versão carne moída vegana, custa R$57,20. A versão não vegana, de nachos calientes, custa R$57,20. Exatamente o mesmo preço, então é só questão de opção mesmo. Aí eles têm um lanche, chama Madeiro Vegano Fit, R$33,30. E tem o Cheeseburger Madeiro, que seria mais ou menos o equivalente, R$33,70. Mesmo preço praticamente, o vegano é um pouquinho mais barato ainda. E eles têm também uma terceira opção vegana, que é a Caesar Salad Madeiro Burger Vegano. É uma Caesar Salad com um hambúrguer ali pra complementar. R$43,10 a versão vegana e a versão não vegana, R$40,90. Então a diferença de R$2 aí, praticamente o mesmo preço também. Então no Madeiro, quem vai a essa rede Madeiro, tá com a opção na mão de não colaborar com o sofrimento dos animais. Você entende? Não tem mais essa diferença de preço que tinha antigamente. Realmente no começo era tudo tipo o dobro do preço, né? No supermercado a gente ainda vê um pouco isso em hambúrgueres e em outros produtos do tipo. Mas a tendência é ficar desse jeito que eu tô mostrando aqui, como já está hoje em dia nessas grandes redes aí de lanchonetes. A opção vegana normalmente ela não é muito mais cara ou não é nem mais cara do que a opção de origem animal. E em São Paulo tem a Prime Dog, que é uma rede, uma rede assim, né? Tem duas lanchonetes lá em São Paulo, mas são muito famosas. É um ponte vegano assim, muitos veganos frequentam essas lanchonetes lá em São Paulo. Mas muita gente não sabe que essas lanchonetes elas não são veganas, elas não são sequer vegetarianas. Elas vendem carne e tudo mais. O que acontece é que elas têm muitas opções veganas, tipo um cardápio grande mesmo. E lá eles têm um sanduíche que chama Burger de Boi, custa R$24,90, que como o nome sugere aí não é vegano nem vegetariano, é um hambúrguer bovino mesmo. Mas eles têm um sanduíche vegano lá que custa R$15,00, que chama Smash Vegano, que é mais ou menos o mesmo tamanho. Então lá na Prime Dog eles têm lanches veganos muito mais baratos do que os lanches com carne. Mas muita gente não sabe disso, até viaja pra São Paulo, vai lá, vou conhecer o Prime Dog e tal, chega lá, ver bacon, ver hambúrguer bovino, de frango e tal, salsicha. E até se assusta, porque achava que era vegano e tal, mas o local não é, tá? Mas tem ótimas opções veganas. E agora daqui pra frente eu só vou falar de grandes redes mesmo, tá? Bob's, América, essa América é muito famosa em São Paulo, e também o Burger King, que essa é Brasil inteiro, tá? Primeiro Bob's, ó. Eles têm um tentador carne, R$33,90. Eles têm um tentador zero bife, R$33,90 também, exatamente o mesmo preço. Vai até uma loja do Bob's, comer um lanche com os amigos e tal, é absolutamente só opção. Se você quer matar um animal ou se você quer uma opção vegana, é isso. Agora a Rede América, eles têm lá um Heller Burger, custa R$51,90, hein? Um lanche. E o Vegan Burger custa R$42,90. Eu ainda acho bem caro, né? Mas é a rede que tem esses preços mesmo. Tanto que você vê que a opção não vegana é tipo R$10 mais caro o lanche. Então assim, também questão de opção. E agora o mais famoso de todos aqui dessa série dos dois vídeos que eu fiz, que é o Burger King. Olha lá, Combo Rebel Whopper, que é o sanduíche Rebel Whopper, batata e bebida R$35,90. Lembrando que o Rebel Whopper não é vegano. Você precisa pedir para fazer sem maionese e sem queijo, porque a maionese e queijo que vai nele são de origem animal. Aí ele fica vegano. E aí o Combo Whopper, que é basicamente a mesma coisa, só que na versão animal, né? Também com batata e bebida, custa R$32,90. Então você tem R$3 mais caro aí e você tem uma opção vegana maravilhosa ali. E você não precisa compactuar com essa coisa de matar animais. Então o Burger King tem milhares, acredito, de lojas no Brasil. Se você vai com os amigos, não sei o quê, ou vai pedir no iFood. Ah, lembrando que isso aqui tudo é preço de iFood, tá? De repente chegando lá é mais barato, tá? Eu não sei se tem essa diferença nessas grandes redes. Mas é tudo preço de iFood isso aqui. Então se juntou uns amigos aí e falou, ah, vamos pedir tal coisa, vamos pedir Burger King. É simplesmente opção hoje em dia. Não tem mais aquela coisa, ah, não tem opção, tô na estrada, tô viajando, não tem opção vegana e tal. Cara, tem opção vegana em grandes redes hoje, quase todas as grandes redes. E o melhor de tudo é que muitas vezes é até mais barato do que opção animal. Então não tem mais desculpa, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, curta, inscreva-se no canal e em breve eu volto aqui com um novo vídeo pra você. Um grande abraço, tchau.